O que é o decreto presidencial? 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 Resultaram da investigação em curso em Cabo Delgado, portanto, atualmente no nosso país temos 17 casos positivos, sendo 9 de transmissão local e 8 importados. O Ministério da Saúde reitera a necessidade de cumprimento rigoroso das medidas de prevenção, nomeadamente, submeter à quarentena obrigatória todas as pessoas que tenham viajado recentemente para fora do país ou tenham tido contato com casos confirmados de Covid-19. Proibir a realização de quaisquer eventos públicos ou privados, como curtos religiosos, atividades culturais, recreativas, desportivas, políticas, associativas, turísticas e de qualquer outra índole, exceptuando questões inadiável, de Estado ou sociais. Limitar a circulação interna de pessoas em qualquer parte do território nacional. Limitar a entrada de pessoas nas fronteiras terrestres, aeroportos e portos, exceptuando-se por razões de interesse do Estado, transporte de bens e mercadorias por operadores devidamente credenciados e situações relacionadas com a saúde. Limitar a circulação interna de pessoas nas fronteiras. Limitar os estabelecimentos comerciais de diversão ou equiparados ou, quando aplicava, reduzir a sua atividade. Limitar a rotatividade do trabalho ou outras modalidades em função das especificidades do setor público e privado. E garantir a implementação das medidas de prevenção estabelecidas pelo Ministério da Saúde em todas as instituições públicas e privadas. Gostaríamos de sublinhar a importância de cada um de nós reduzir drasticamente a circulação. Igualmente, convidamos a todos no sentido de permanecer em casa, pois estas medidas ajudarão a reduzir o risco da transmissão da doença. Nós diagnosticámos, nas últimas 24 horas, sete casos novos de coronavírus no nosso país, sendo um caso importado, registrado aqui na cidade de Maputo, e seis casos positivos relacionados com a investigação e impulsos na província de Cabo de Alcântara. No dia 2 de abril, nós anunciámos o registro de um caso diagnosticado positivo para o novo coronavírus num dos acampamentos da Total, em Afunjo, na província de Cabo de Alcântara. Imediatamente, uma equipe constituída por especialistas do Ministério da Saúde, do Instituto Nacional de Saúde, das Direções Provinciais de Saúde de Cabo de Alcântara e algumas outras Direções Provinciais de Saúde, iniciar uma investigação epidemiológica. A investigação realizada pelas nossas equipes permitiu o mapeamento de 66 contactos, dos quais 64 do meio profissional do primeiro caso positivo e 2 do meio familiar deste caso positivo. Todos os contactos mapeados estão em quarentena, sendo 35 no acampamento de Afunjo, Cabo de Alcântara, e 17 fora do acampamento, nomeadamente nas cidades de Maputo, Nambula e Pema, e 14 destes contactos encontram-se fora do país, em 5 países, concretamente na África do Sul, na Austrália, na Nova Zelândia, do Reino Unido e nos Estados Unidos da América. Relativamente a estes contactos fora do país, o Ministério da Saúde está em articulação com a Organização Mundial da Saúde para os devidos procedimentos. Gostaríamos também de informar que, no âmbito desta investigação, já foram submetidos à testagem 32 contactos no acampamento da Total em Afunjo, dos quais 27 revelaram-se negativos e 5 positivos para o coronavírus. Portanto, 5 dos 6 casos positivos que os anunciamos relacionados com esta investigação são casos que se encontram no acampamento em Afunjo. Entre os 17 contactos que se encontram fora do acampamento, foram testados 9, sendo 8 negativos e 1 positivo aqui na cidade de Maputo. Portanto, um contacto que se encontrava aqui na cidade de Maputo. Ainda hoje, o Instituto Nacional de Saúde vai receber amostras de mais 11 contactos que serão objeto de testagem e daremos oportunamente a conhecer os respectivos resultados. Perante este quadro situacional, o Ministério da Saúde, em conjunto com outros setores do governo e com a empresa Total, estabeleceu um conjunto de medidas, nomeadamente, a continuação do rastreio de contactos dos novos casos positivos. Portanto, nós agora temos mais 6 casos positivos relacionados com esta investigação e cada um destes casos positivos tem os seus contactos. Portanto, este rastreio dos contactos está neste momento a ter lugar. Portanto, a nossa investigação não terminou-se, a nossa investigação continuou. Vamos também iniciar o processo de realização de testagem a toda a cadeia de contactos dos novos casos positivos. Nos três acampamentos da Total, em Afusco, apenas atividades críticas continuam em coordenação com as entidades governamentais. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para sublinhar que o trabalho até aqui realizado conta com o envolvimento das equipas de várias direções provinciais de saúde. Igualmente, gostaria de sublinhar a importante colaboração que o Ministério da Saúde tem tido da empresa Total em todo o trabalho de investigação e de implementação das medidas de controle para imposto. Sumarizando, nós, desde o início da epidemia, diagnosticamos em Moçambique 17 casos positivos até agora, sendo nove de transmissão local e oito importantes. Quero chamar a atenção para o importante e grande número de contactos que cada um destes casos positivos tem, portanto, chamando a atenção para a necessidade do cumprimento das medidas de prevenção, incluindo a quarentena obrigatória para todos aqueles que chegam ao nosso país vindos de fora e para aqueles que são contactos de casos positivos. Muito obrigada. Passo a apresentar aquilo que eu me informo sobre a implementação das medidas para prevenção e contenção da pandemia do Covid-19 no município de Maputo. Havia de começar primeiro por dizer que o Conselho Municipal, no âmbito desta implementação de medidas de prevenção, aprovou no dia 6 de abril, uma circular que anuncia um leque de medidas de prevenção que serão observadas em todos os distritos municipais e todas as unidades orgânicas a nível do Conselho Municipal. E neste âmbito, têm sido realizadas várias atividades por estas unidades orgânicas que eu passo a citar. A nível da área de desenvolvimento econômico local, a nível dos mercados e feiras, foram colocados baldes com água e sabão à entrada destes setores, a nível dos 63 mercados formais a nível da cidade. Foram encerradas todas as barracas de venda de bebidas alcoólicas nos mercados de Chipamanim, grossista do Zimpetro e Museu, dada a elevada densidade de pessoas que acorrem a estes locais. Os mercados de Chipamanim, formal e informal, grossista do Zimpetro e anexos, foram orientados a trabalhar em turnos para diminuir a demanda de vendedores a nível destes mercados e os turnos são das seis às doze e das doze às dezessete horas. No âmbito da organização da venda informal a nível da cidade de Maputo, procedeu-se com a retirada de vendedores que se encontravam na Baixa da Cidade, a ação que culminou com a inserção de 960 vendedores a nível do espaço disponível no distrito de Amavota, no bairro de Laulane, na zona das antenas, onde foram colocados vendedores de roupa nova e usada, de sapatos, cintos, eletrônicos e outras quinquilharias, e foram colocados também a nível dos outros mercados, estes 63, 200 vendedores em diferentes mercados. A nível da área de proteção e segurança, o Conselho Municipal tem feito a fiscalização dos transportes semicoletivos de passageiros, no sentido de observar a lotação, ao distanciamento social e a recomendação da circulação com vidos abertos. Em coordenação com a Polícia da República de Moçambique, a Autoridade Tributária, o INAI, o Conselho Municipal realizou ações de fiscalização em torno da especulação de preços e, na sequência, procedeu ao encerramento de um total de 439 estabelecimentos comerciais do tipo barracas e bares a nível dos sete distritos municipais. A nível da área de mobilidade, transportes e trânsitos, está em curso a desinfecção de lugares e objetos que utilizamos a nível das terminais e das paragens, e, igualmente, a desinfecção dos autocarros no início e no final de cada jornada de transporte de passageiros. E a todos os passageiros é feita a desinfecção a nível dessas terminais antes de entrarem nos transportes semicoletivos de passageiros. E esta atividade está de ser feita em coordenação com a Empresa Municipal de Transportes Públicos de Maputo e, igualmente, com as associações de transporte. Igualmente, com o apoio e colaboração da empresa Cervejas de Moçambique, a Five Stars, a comunidade montana, fez o lançamento desta iniciativa na Terminal de Chiquelene e esta é uma atividade que está a acontecer a nível da nossa cidade. Igualmente, com o apoio do Instituto de Comunicação Social e com a comunidade montana, temos colocados, a nível da cidade, carros com megafones que passam informação de educação para os munícipes e esta informação e esta circulação é feita em locais em que nós sentimos que há um grande número de aglomerados de população. A nível da área de ação social, foram realizados vários encontros com associações que trabalham com grupos vulneráveis e, igualmente, está em curso um trabalho a nível de mulheres trabalhadoras de sexo, de população de rua e na rua, de pessoas da terceira idade para garantir que estes grupos que nós consideramos que são grupos vulneráveis e de risco neste momento possam ter informação e possam adotar medidas de prevenção contra o Covid-19. Esta é a informação que temos para passar e muito obrigado.